O que é fogão do ar, oh, é só lutar ou lutar, oh, anda, muda que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento é má, oh, coração em pedaço, oh, confia em ela por favor, o meu amor me dençou. E o vigilante tá cantando a ele, oh, não vale a pena eu, ninguém eu estou, tem só três dias que ela me deixou, faz mais de vez que esse carro dentro os carregidos. E de longe tá, cantando a real não vale a pena Ficar passando mal, nem só três dias que ela me deixou Mas vai do mês que esse carro tem todos os campeões Agora é que eu vou Oh, paixão! É assim como é? A capital do vagão! Que vida pode ser pra valer A gente se ama e segue a solidão Quem sabe nos amando, vem pra se a paixão O amor e o prazer Olha gente, obrigado! Fiquem todos com Deus Marcos e Gabriel, agradece o coração Siga a gente nas redes sociais, né parceiro? Obrigado gente! Obrigado por esse calor aí! Adiciona a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter Marcos e Gabriel